Boris C10, o cara das bandas. Beijo bêbado! Em todas as plataformas digitais pra vocês, música nova! Você deve estar se perguntando, o que é que a gente tá comemorando? Primeiro a gente tira a roupa e deixa o suor descer, depois da hora graça você vai saber. Ei, 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 esse beijo bêbado que eu tô te dando, esse amor que a cama tá quase quebrando. Essa língua que te faz beber as pernas, é pra você lembrar como era. Esse beijo bêbado que eu tô te dando, esse amor que a cama tá quase quebrando. Essa língua é quem te faz beber as penas É pra você lembrar como era Como era antes do que você fez Pra me perder mil vezes Você acabou de fazer amor com seu rei Você deve tá se perguntando O que é que a gente tá comemorando Primeiro a gente tira a roupa Depois na hora H você vai saber E esse beijo quebrado que eu tô de nada Esse amor que a cama tá quase quebrando Essa língua é quem te faz beber as penas É pra você lembrar como era Esse beijo bebado que eu tô de nada Esse amor que a cama tá quase quebrando Essa língua é quem te faz beber as penas É pra você lembrar como era Esse beijo bebado que eu tô de nada Esse amor que a cama tá quase quebrando Te faz beber as penas É pra você lembrar como era Como era antes do que você fez Pra me perder mil vezes Você acabou de fazer amor com seu Vai! Alô, Jaceiro e Pablo Cusco! Uh! Vai! Vai, Laurinho! Frigo Olímpico Goiás, Recife! Oh, dererere! Eu não aceito o que você me fez Você pensa que é fácil E já acabou de te ar Veja os nossos filhos Você vai abandonar Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Eu não aceito o que você me fez Você pensa que é fácil E já acabou de te ar E olho no olho E olho no olho O coração acelerar E olho no Paraná, meu federal Os nossos filhos Você vai abandonar Vai, Yuri! Ha! Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Mais uma nossa, mais uma nossa, vai Falou, mas sim, sensação Toda vez que eu jogo anzol você morre Mas quando eu puxo você corre Duíria! Uma calização marca dez Mas sempre desmarca as nove Eu sei que tudo me quer, né? Só tá fazendo doce Deixa de dar migué E agora hoje Tô doido pra mim Fazendo coisa de amor Só não vou, 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 vou Tô doido pra mim Essa carinha de beber Fazendo coisa de amor Fala fazendo coisa de amor Só não vou, 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 vou Só não vou, 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 vou Toda vez que eu jogo anzol você morre Mas quando eu puxo você corre Me manda a localização marca dez Mas sempre desmarca as nove Eu sei que tudo me... Olha só o Hector Levou falta logo hoje, hein? Deixa de dar migué E agora hoje Ave Maria Bebe, bebe Pai pra cá, sou Pensa no cumbum, cumbum, cumbum Pensa no cumbum, cumbum Tô doido, tá? Essa carinha de medo Pensa no cumbum, cumbum Você tá sabendo mais que eu Pensa no cumbum, cumbum, cumbum Música Eita meus amigos, Kleber e Alex, essas cês pegaram pesada hein Criei um grupo, eu e mais duas pessoas O primeiro contato fica um pouco assustado Porque não sabia que eu tinha o contato desse outro alguém E eu adicionei, e assim ó Um digita para, e grava áudio e desgrava E esperando o próximo passo meu Até que ela perguntou Porque o nome desse grupo era novo casal É porque o antigo chegou ao final E foi bem ali Que eu joguei na cara várias fotos, vários áudios que provavam tudo E esses dois contatos se ligavam pra se encontrar no mundo E foi no texto gigante que eu limpei todo esse jogo sujo Sou meio louco, eu assumo Mas eu saí da vida dela no momento exato em que eu saí do grupo Alô Lino E foi bem ali Que eu joguei na cara Que eu joguei na cara várias fotos, vários áudios que provavam tudo Que eu joguei na cara para se encontrar no mundo E foi bem ali Que eu joguei na cara várias fotos, vários áudios que duravam tudo E que eu joguei na parte das fotos, vários áudios que provavam tudo Eu, a minha nova ex e o substituto Eu não sei mais pra onde ir, já que a noite foi longa Não sei mais pra onde ir, já que olha que a noite foi tarde Bota pequeno, hoje tem campeonato, vem dançar comigo Vai ver que eu te escolar, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje não tem chocolate Nem de segunda a sexta-feira, não adianta treinar Cê pode vir, mas vem agora, não enrola, rebola Na hora de ir embora, cê chora Não sei mais pra onde ir, já que olha que a noite foi longa Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi longa Longa, longa Acorda pequeno, hoje tem campeonato, vem dançar comigo Vai ver que eu te escolar, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje não tem chocolate Nem de segunda a sexta-feira, não adianta treinar Cê pode vir, mas vem agora, não enrola, rebola Na hora de ir embora, cê chora Danielzinho Trajano de Resenha Esporte Clube Acorda pequeno, hoje tem campeonato Vem dançar comigo, vai ver que eu te escolar Acorda... Neto de rogações, vai Neto! Vem dançar comigo, vai ver que eu te escolar Acorda pequeno... Vai com calma aí, moça Acabei de terminar Hoje eu tô igual criança Assim fácil de enganar Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento Me conhece primeiro Eu não tô 100% Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase cedendo Mas a minha vontade só tá perdendo pro medo Me fala aí se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema E você dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Tá aqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento Me conhece primeiro Me conhece primeiro Eu não tô 100% E o único paredão, meu federal Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase cedendo Mas a minha vontade só tá perdendo pro medo Me fala aí se vale a pena Me conhece primeiro Me conhece primeiro Ou eu vou ser só um esquema E você dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema Ei, Laurinho E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema E você dá uns beijos E depois vai embora Você me caiu E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco E agora eu tô agora Me fala aí se vale a pena Tô me sentindo carente Ou nunca mais tu ligou Pra ter saudade da gente No quarto bota do terror E saudade da que o cadáver da seta da mão Vai lá gostosinha demais E saudade da vava saliente Falando indecente Outra vai, outra vai, outra vai, outra vai, outra vai, outra vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Essa cara de marrenta Não pedindo você Eu não pedindo você Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Eu não pedi você Alô, Danielzinho Trajano Daniel Trajano Tô me sentindo carente Agora nunca mais tu ligou A ter saudade da gente Do quarto, volta do... E saudade da gente Cada malvado já tá sentada Tô dozinha demais E saudade da tua voz saliente Falando indecente Volta vai, volta vai, volta vai, vai, vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Essa cara de marrendo Tá no fofinho que você faz Eu gosto quando você joga Essa cara de perigoso Ai, 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 ai Olha o Rambo Eu Rambo Ai, 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 ai Cadê o Pato do Governo? Da linha, ó E tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra te pedir Onde já se viu um bom vaqueiro Sem o grande amor e os dois erguês Cebo confere aí, jatinho confere aí É tantas cabeçadas e cada conto eu já perdi As terras tão sobrando, caminhonete doando Olhando assim ninguém imagina o que tá faltando E tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra te pedir Onde já se viu um bom vaqueiro Sem o grande amor e os dois erguês Bora, Davi, vai, Davi, vai E tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra te pedir Onde já se viu um bom vaqueiro Sem o grande amor e os dois erguês Grana confere aí, jatinho confere aí É tantas cabeçadas e cada conto eu já perdi As terras tão sobrando, caminhonete doando Olhando assim ninguém imagina o que tá faltando E tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra te pedir Onde já se viu um boiadeiro Sem o grande amor e os dois erguês Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra te pedir Onde já se viu um boiadeiro Sem o grande amor e os dois erguês Eita, Júnior Maranhão, ouviu uma negra Danielzinho Trajano Tia Rezé Esporte Clube O melhor do Terezino, o melhor do Brasil Vai, vai Frigão de Pugas, Recife Tá chegando, papai Achei que tinha sumido com os fatos Não apaguei dos apagados E acordei com gritos e xingos Vagabundo safado Some dessa casa, agora você não tem honra Tá sujando nossa cama com sua zona Volta pra suas putariás Vai dormir com as negas na sua galeria Ai, ai, ai Aí que o vagabundo chora Aí que o vagabundo implora pra ficar Enquanto sai chutado do portão Pegando o celular quebrado Que ela jogou no chão Aí que o vagabundo chora Aí que o vagabundo implora pra ficar Enquanto sai chutado do portão Pegando o celular quebrado Que ela jogou no chão O celular vai ter conserto Mas a gente não Apei Estúdio Alô, Vá do Cuscuz Sebo Ei, Sebo Some dessa casa, agora você não tem honra Tá sujando nossa cama com sua zona Volta pra suas putariás Volta pra suas putariás Vai dormir com as negas na sua galeria Ai, ai, ai Aí que o vagabundo chora Aí que o vagabundo implora pra ficar Enquanto sai chutado do portão Pegando o celular quebrado Que ela jogou Aí que o vagabundo chora Aí que o vagabundo implora pra ficar Enquanto sai chutado do portão Pegando o celular quebrado Que ela jogou no chão Sejando nossa esticada Júnior Maranhão, Vilma Neto, meu patrão Júnior do Paredão, meu federal O celular vai ter conserto Mas a gente não Um erro cometido mais que uma vez É uma decisão Desculpa, mas não tem como eu te dar duas vezes O meu perdão Ninguém foi lá Naquele bar Colocaram a boca na sua boca Te obriga a beijar Eu não tava lá Na sua mente Mas eu sei que esse erro Foi pensado, planejado e consciente A culpa sempre me abriga De uma espiga De uma amiga que te arranca pra rua Mas as pernas é sua Se é sempre inocente Que nem sinto sempre Arra como nunca A culpa sempre me abriga De uma espiga De uma amiga que te arranca pra rua As pernas é sua Se é sempre inocente Mente que nem sinto sempre Arra como nunca Era só terminar Antes de trair Era só terminar Pra deixar você ir Ninguém foi lá Naquele bar E colocaram a boca Na sua boca Te obriga a beijar Não tava lá Na sua mente Mas eu sei que esse erro Foi pensado, planejado e consciente A culpa sempre me abriga De uma espiga De uma espiga De uma amiga que te arranca pra rua Mas as pernas é sua Se é sempre inocente Mente que nem sinto sempre Arra como nunca A culpa sempre me abriga De uma espiga 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 E a gente arranca pra rua Mas as pernas é sua Você sempre inocente Mente que nem sinto sempre Arra como nunca Era só terminar Antes de trair Lamartine SL7 Tecnologia Que eu deixe você ir Esporte Neto SP Seu site de apostas online Esporte Neto SP Dá mais um aí Quando você vai perceber Que eu lutei pra te deite Cara ao meu lado Eu sei que a minha fama não é boa E o povo me chama de beijo Safado Mas eu não quero mais Essa vida de barra Quando você vai perceber Que eu lutei pra te deite Cara ao meu lado Eu sei que a minha fama não é boa E o povo me chama de beijo Safado Mas eu não quero mais Essa vida de barra Tô precisando de dengo Não vê Tô nem aí pra rolê Tô nem aí pra rolê Só tô querendo você Só tô querendo você Tô precisando de dengo Não vê Tô nem aí pra rolê Tô nem aí pra rolê Só tô querendo você Só tô querendo você Larga tudo e vem ver Mano, você vai perceber Que eu lutei pra te deite Cara ao meu lado Eu sei que a minha fama não é boa E o povo me chama de beijo Safado Mas eu não quero mais Essa vida de barra Quando você vai perceber Que eu lutei pra te deite Cara ao meu lado Eu sei que a minha fama não é boa E o povo me chama de beijo Safado Mas eu não quero mais Essa vida de barra Tô precisando de dengo Tô precisando de dengo Não vê Tô nem aí pra rolê Tô nem aí pra rolê Só tô querendo você Só tô querendo você Eu tô precisando de dengo Eu tô precisando de dengo Não vê Tô nem aí pra rolê Tô nem aí pra rolê Só tô querendo você Só tô querendo você Larga tudo e vem ver E aí E aí Mas já Parceiro Japão Galera dá pra perder Tamo junto A mais uma que tá no melhor Reputada do Brasil Salta isso daqui Ar bulbada помог Ar Snap Ar Silêncio Tem uma que tá no melhor Fala que hoje é dia de bagaceta Pode chamar a galera de cair na bebedeira Mas hoje é dia de comer água De balançar a rabadinha De fazer besteira E chama todos os contatinhos Pra fazer a puta Hoje é revipiseiro Dia de fazer ogito Dia de virar o livro De beijar, rapazé, amor Chama o Lamartine que eu quero ver, vai! Alô, Júnior Maranhão, Filma Neto! Alô, Júnior Maranhão, Filma Neto! Alô, Júnior Maranhão, Filma Neto! Olha essa pegada aqui de frente aqui, ó Aliquim, daquele jeito, daquele jeito Fala que hoje é dia de bagaceta Pode chamar a galera de cair na bebedeira Mas hoje é dia de comer água De balançar a rabadinha De fazer besteira E chama todos os contatinhos Pra fazer a puta Hoje é revipiseiro De fazer hoje De eu te virar o livro De beijar, rapazé, amor Bota pra tocar no paredão, vai! De beijar, rapazé, 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 Tocando o palco Eu vou te excluir, se não se decidir Vai entregar seu coração pra aquele outro Erasmo, é com o Jonas E não gostar do balanço Aquele negócio a gente faz de tudo Galera da mesinha lá, Martina Parceiro do amigo Gabriel Tocando o balanço da rede Só pra dar o pé O pé na parede Só pra dar o movimento Comigo tu viaja Com ele no pé de tempo Fazer amor é fácil Era ver ter sentimento A lá no balanço da rede Só pra dar o movimento O pé na parede Só pra dar o movimento Comigo tu viaja Com ele no pé de tempo Fazer amor é fácil Era ver ter sentimento No pé na parede No pé Colocando o maestro Eu não aceito somente A hora que eu vou te escolher Se não se decidir Vai entregar seu coração pra ele ou pra mim Que fala na... O Arnaldo C.T. São Zé de Egito E vem, vem, vem Pra gente se amar O balanço da rede Só pra dar um momento Domingo tu viaja com ele do perfeito Fazer amor é fácil Quero ver ter sentimento O balanço da rede O pé na parede Só pra dar um momento Domingo tu viaja com ele do perfeito Fazer amor é fácil Quero ver ter sentimento Vai, bebê Meu parceiro Gustavo Lima Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não traz Tô sentindo você tão distante Tá arrumando de nós pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar amor por um instante Pra você eu sou insignificante E termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Luiz Albu Tô sentindo você tão distante Tô sentindo você tão distante Tô sentindo você tão distante Arrumando de nós pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Tô sentindo você tão distante Tô sentindo você tão distante Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante E termina comigo antes Obrigado Escuta isso aqui, ó Vai Bota pra tocar no paredão Júlio Maranhão Brigou de tu é exercício Abandonado Na putaria A minha ex me largou com as malvadinhas Tô posturando Tô confortável Como é que só fica a novinha do meu lado Abandonado Na putaria A minha ex me largou com as malvadinhas Tô posturando Tô confortável Como é que só fica a novinha do meu lado Agora é de enreboada E VP na mão Depois que eu fiquei solteiro Eu não volto mais Eu tô abandonado na Bahia Capitão de areia Capitão de areia Capitão de areia Abandonado na putaria A minha ex me largou com as malvadinhas Tô posturando Tô confortável Como é que só fica a novinha do meu lado Abandonado Na putaria A minha ex me largou com as malvadinhas Tô posturando Tô confortável Como é que só fica a novinha do meu lado E aí, bebê Agora é de enreboada E VP na mão Depois que eu fiquei solteiro Eu não volto mais Eu tô abandonado na Bahia Capitão de areia Capitão de areia Ah, é capaz! 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 Ah, é capaz!